O mano lá em Portugal viu as bikes e lembrou de mim, ó vou compartilhar com vocês, vem aí pra vocês verem Marquinhos, aqui é a marcha chiada de Porto, beleza? Mostra pra galera aí, ó, mais um grupo chegando aí, ó A mais uma tropa aí chegando Então galera, aí ele tá passeando, aí foi na feira, nas praças, aqui já é outra praça mais bonita, ó, entendeu? Aí eu tô resolvendo compartilhar com vocês aí, aí já tava em cima de uma sacada, mais um rolê na praça Aí devido ao que ele for me mandando aí, eu vou compartilhar com vocês um canal aí, tamo junto Aí o monumento, aqui já tá uma estação, museu É outro lugar totalmente mais bonito, beleza? Aí mais um vídeo aí Galera, salve, salve aí, o mano tá lá em Portugal Viu as bikes, tem que filmar, tem que filmar, me filmou, me mandou, tirou algumas fotos E eu fiz a bilheta pra nós, beleza? Então, coloquei aí no canal Então se inscreve, compartilha nossos vídeos, ajuda o canal a crescer Marcos Produções, qualquer novidade, tô colocando aí pra nós, beleza? Então, tamo junto, até o próximo Se quer me mandar alguma coisa, aí eu tô colocando o canal pra nós Valeu, tchau, tchau Tamo junto